Então chegámos à era atual, que é a era ecológica, a era do ordenamento do território. Se temos mais espaços seguros e espaços atraentes para fazer atividade física. Veja, por exemplo, o que é que aconteceu em Portugal com as políticas públicas dos municípios. Veja-se, por exemplo, o passeio marítimo em Oeiras, que durante o dia está sempre cheio. Ao final de semana tem centenas de pessoas a caminharem, umas a caminharem e outras a correrem. Onde é que estavam essas pessoas? Se calhar estavam em casa. Onde é que estavam essas pessoas? Se calhar estavam no café. O que é determinante é a organização do território. Esta disponibilidade para a ação. Naturalmente com o conhecimento científico ajuda, não há dúvida. Mas se não houver este ordenamento do território, as pessoas acabam por não fazerem atividade física. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.